Olá amigos, Bruno Johnson foi um dos canais que vocês mais me pediram para falar sobre, se não o canal que vocês mais me pediram para falar sobre. Teve gente inclusive falando, mas por que você ainda não falou do Bruno Johnson? Fala do Bruno Johnson, estou falando desde o primeiro vídeo, fala do Bruno Johnson. Como era um canal que eu nunca tinha visto na vida, o YouTube nunca me compartilhou. Se não fosse vocês me compartilhando, sabe quando lá eu iria receber um vídeo dele. Então eu tive que levar alguns dias aí para conhecer o canal, antes de recomendar para vocês, certo? Então assim, mantenha calma, está aqui o vídeo do Bruno Johnson. É um canal que faz de forma muito simples algo muito importante, e algo que tem sido esquecido pelas pessoas da direita. Parece que os anarcocapitalistas só estão atacando os conservadores. Parece que os conservadores só estão atacando os anarcocapitalistas. Parece que os liberais, que a gente não sabe ainda ser da esquerda ou da direita, parece que só estão atacando os todos da direita, né? E todo mundo só ataca o Bolsonaro. Você vê os caras falando, não, eu sou da direita sim, mas ataco o Bolsonaro, porque eu não sei o que, piriri e pororó. Já o Bruno Johnson, ele está focado em algo muito mais importante que essa merda, que é atacar a porra da esquerda. Pelo menos nesses últimos vídeos que ele postou nas últimas semanas, que eu pude reparar, o ataque só tinha uma pessoa em foco, o Lula. É sobre isso que ele está fazendo os vídeos, é sobre isso que os vídeos dele estão bombando, e é por isso que tem tantos de vocês querendo que eu fale dele. Tem canarcocapitalistas, tem conservadores, tem todo mundo que quer que eu fale do Bruno Johnson. E explica por quê. É porque ele não está perdendo tempo aqui no YouTube. Ele não vem e faz um vídeo aí de 20, 15 minutos falando, Qual que é a pitidão do Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é apto ao quê? Ah, o que que o Bolsonaro é apto? Ele não precisa ser apto a nada. É só ele não chegar lá em cima e roubar a gente que já é 10 mil vezes maior que qualquer um que subiu lá. Então, isso serve de exemplo a todo mundo desse YouTubezinho. Tenham um foco no que vocês fazem. Tenham um foco em, seja promover o candidato que vocês querem, ou atacar o rival. Não tem porquê ficar nessa briguinha de direita contra direita que não vai dar em nada. Ai, quem que é o melhor candidato possível da direita? Bolsonaro pra mim. Se você acha que é o João Amoedo, sorte pra você. Se você acha que é o Flávio Rocha, sorte pra você. Mas é hora de, em vez de nós ficarmos nos atacando, perceber que está chegando aí, por exemplo, gente como Marina Silva, gente como Ciro Gomes, gente como Geraldo Alckmin, Aécio Neves. Você acha que são essas pessoas que nós vamos ter como candidato à presidência? Não tem nenhum problema aí. Não dá nenhum medo a essas pessoas, não. Então, serve de exemplo, sim, o Bruno Johnson. Pra todo mundo, ataquem a esquerda. Que vocês vão ser muito mais felizes do que, por exemplo, atacando o Bolsonaro, se dizendo da direita. Ah, isso então. E o caralho aquado. Esse é mais um canal que eu gostaria que vocês irem lá, checassem, se inscrevessem, gangue-ataque, tá? Compartilhem mais canais. Eu quero conhecer todos os canais que você é inscrito sobre. Continue nascer. Tenham calma, tá? Essa playlist eu estou fazendo um vídeo por dia. Eu falo um canal, vocês me falam três. Eu falo um canal, vocês me falam três, tá? É só questão de tempo até que eu começo a falar de três canais. E vocês me recomendam nove. É assim que funciona, graças a Deus. Graças a Deus. Isso demonstra o quão desesperador tá a mídia podre. A cada dia, alguém com um microfone, uma camerazinha, vai e faz um conteúdo de qualidade excelente, como é o caso do Bruno. A todo dia, alguém com uma câmera nova surge e alguém desliga a televisão na Rede Globo. Isso demonstra muito do que vem por aí, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.